E aí voltamos, vamos batalhar então. E aí E aí E aí Eu não falo. Acho que é pra lá o que você pede. Então, vou mandar aquele coisa pra você, que é esse. Mas pra você não tá ligado. Não, não manda lá. Tá ligado lá. Bom, eu não sei se essa batalha é ganhável. Mas eu vou atacar com todo mundo. E vamos ver no jeito que dá. Se for parecer do que foi com a sombra, vai ser ok. Se não... Vai dar ruim. Minha bem mais forte. Eita! Tá sem chance de eu atacar com eles. Borrando dois golpes. Ah tá, ele só dá uma... Bom, eu vou voltar porque sim. A empresa tá bolada né, que não tem mais a invencibilidade. Agora ele resolveu atacar. Agora ele resolveu atacar. Bom, Piccolo voltou né. E tipo, aqui a gente tem que usar... Outra coisa para poder ajudar eles. Fica mais forte e depois o Gornal. Eu só não sei se tem tempo, mas acho que não. Então está suado. Fica mais forte e depois o Gornal. E aí, o Gornal. Fica mais forte e depois a corra. Fica mais forte. Fica mais forte. Tchau, tchau. 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 Vou ter só meu especial. Tchau. Tchau. Acho que ele está por aqui. Tchau. 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 Pronto. Achei. Legal. Pronto. Com a fusão eles vão ficar muito fortes. Eita porra. Eita porra. Eita merda. Eu vou botar só o bendito. Tchau. 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 Tempo. 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 Tchau, tchau. Tchau. Nem adianta atacar com os outros. Essa escabeçada dele aqui machuca. Tchau. 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 Caralho, 280. Tenta... Tá maluco... Cadê o Pírculo? Ah, tá difícil... Ah! Oh nossa rata, parece que tem a alegria! O sequestr. Oh, CHESSA!! Tenta... Porra, seu pípulo não vim, fodeu. Somente. Vamos para o buffo verdido a 50% e deve ficar trago. Qual é o jogo? O que é o jogo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou buffar ele e vou ver o que acontece. Tchau, tchau. Não acontece nada que ele ainda está apanhando pra cacete. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah! Caraca, essa foi difícil, hein? Agora que fodeu, hein? Quando continuar a batalha, a gente já tá tomando uma sopa inimaginável. Isso é louco? Deixa o vídeo aqui sozinho, né? É foda, né? Acho que o Gorra morre. Cara, é que eu vou voltar, porque... Que dia tão arrombado. Vamos ver se o Cureirinho sobrevive. Com certeza não. Não perdeu o Cureirinho, você quer? Vou botar o... E o Yancho. Contra ele, então. É o lixo do vídeo. Agora... É assim. Qualquer coisa, cara... Ah, não tem nem comparação. Bp dele tá... Ah, não tem nem comparação. Vou deixar só ele brigar. Cureirinho. Não, não tem nem comparação. É, tá? Não tem nem comparação. Estas mais fortes E o pico quando chega assim mesmo na merda, botando uns caralho Vou usar um item Não, não perdeu de uma merda Não, não perdeu de uma merda Não, não perdeu de uma merda 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Foda que a gente sempre para em um lugar muito aleatório, né? Isso é a parte do bison do jogo. Eu quero comprar uns itens, mas parece que aqui não vai ter. Eu vou dar uma pausa aqui e continuar depois. Tchau. 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 Tchau.